Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro A Cabeça do Santo Por Socorro Ascioli Categoria Literatura e Ficção Pouco antes de morrer, a mãe de Samuel lhe faz um último pedido, que ele vai encontrar a avó e o pai que nunca conheceu. Mesmo contrariado, o rapaz cumpre a promessa e faz apel caminho de Juazeiro do Norte até a pequena cidade de Candeia, sofrendo todas as agruras do sol em Pedoso do Sertão do Ceará. Ao chegar àquela cidade quase fantasma, ele encontra abrigo num lugar curioso, a cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada de Santo Antônio, que jazia separada do resto do corpo. Mas as estranhezas não param aí. Samuel começa a escutar uma confusão de vozes femininas apenas quando está dentro da cabeça. Assustado, se dá conta de que aquilo são as preces que as mulheres fazem ao santo falando de amor, seu primeiro contato na cidade será com Francisco, um rapaz de quem logo fica amigo e que resolve ajudá-lo a explorar comercialmente o seu dom da escuta, promovendo casamentos e outras artimanhas amorosas. Antes parada no tempo, a cidade aos poucos volta à vida, à medida que vai sendo tomada por fiéis de todos os cantos, atraídos pelo poder inaudito de Samuel. Em meio a esse tumulto, ele ainda irá se apaixonar por uma voz misteriosa que se destaca entre as tantas outras que ecoam na cabeça do santo. Já consagrada por seus livros infantojuvenis, a escritora Socorro Acioli apresenta este seu primeiro romance dirigido ao público adulto, desenvolvido na oficina Como Contar um Conto, promovida por Gabriel Garcia Marques em Cuba. Há muito que não lia com tanto prazer uma história que evocasse, com tão fina elegância, um universo que muito mais que o das crenças rurais nos remete à nossa diversidade interior e à inesgotável necessidade de nos encantarmos. Mia Couto O primeiro romance de Socorro Acioli é uma festa, um divertido exercício de imaginação, partindo de uma ideia que parece roubada aos melhores sonhos de Gabriel Garcia Marques e desenvolvendo-a até ao final com elegância e mestria. José Eduardo Agualuza Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Tchau, tchau!